José Águas para sempre. José Pinto de Carvalho Santos Águas, Luanda, Angola, 9 de novembro de 1930, Lisboa, 10 de dezembro de 2000. Foi um futebolista português que conquistou em 1961 e em 1962 a Liga dos Campeões, da UEFA, como capitão de equipa, pelo Sport Lisboa e Benfica. Biografia Filho de Raul António Águas e Elisa da Conceição Pinto, casou em Lisboa com Maria Helena de Jesus Lopes, Lisboa, 7 de junho de 1930, Lisboa, 18 de junho de 2003. Do casamento nasceram Helena Maria de Jesus Águas em 16 de junho de 1956, Cristina Maria de Jesus Águas em 22 de novembro de 1957 e José Rua Lopes Águas. Em 28 de abril de 1960, José Águas, com apenas 15 anos, fez-se datilógrafo na Roba Tudson, empresa concessionária da Forte no Lubito. Tornou-se jogador da equipa da firma. Depois de ver os seus talentos revelados, passou a representar o lusitano do Lubito. Por influência familiar nasceu benfiquista. Um póster devotadamente colocado na parede do quarto inspirava o jovem, numa altura em que ainda não se... R.E. Via no meio daquelas estrelas, sobretudo Rogério e Julinho, para elas mais cintilantes. Mais tarde, em 1950, chegaram notícias de então metrópole, da conquista da Taça Latina por parte do Sport Lisboa e Benfica. Menos ainda cogitaria José Águas a hipótese de alguma vez defrontar semelhante naipe de campeões. Enganou-se. Ainda o júbilo pela arrebatante vitória sobre o Bordeus animava as hostes do Benfica. Já a equipa predrinava por África. No Lubito, uma seleção local constituía um dos cartazes. Quando soube que havia sido selecionado, José Águas sentiu um frémito e tardou a recompor-se. Custa até imaginar como ficou depois do jogo, que venceu por três num, com dois tentos da sua lavra, quando os dirigentes benfiquistas lhe pediram para passar no hotel, depois daquele feio pereno, intrigante para Ter Smith, treinador inglês do Benfica. Carreira. Início. O UFC Porto, por telefone, depressa convidou José Águas vir passar férias na Invicta e treinar-se na Constituição. Amanhã, responde, terá adito e desligado de seguida. Só que o amanhã chamou-se mesmo Benfica e vezes sem conta olhou, sempre de sujeleio, por timidez até na intimidade. A moldura que lhe dava vida ao quarto, onde só mais uma noite passou a sonhar com garridas. Contrato rubricado e com os novos companheiros partiu à conquista de outras paragens africanas. Chegou a Lisboa no dia 18 de setembro de 1950, tendo-se estreado mais tarde na tapadinha frente ao Atlético Clube de Portugal. Nunca tinha visto um campo relevado, botas de pitões também não. Com apenas um treino realizado, a estreia nada teve de auspicioso. Empata duas bolas com o Atlético, sem que os créditos de goleador fossem exibidos. Mas antes que as críticas subissem de tom, na ronda imediata, com o Sporting de Braga, no campo grande, marcou quatro golos, terminando o jogo num invejável 8 a 2. SL Benfica Pelo SL Benfica, José Águas viveu muitos anos em que a fábula e a realidade pareceram caminhar de mãos dadas. Cansou-se de vencer, de marcar, de contagiar. Foi ele, a papoila mais saltitante do hino de Pissarra, o melhor intérprete do jogo aéreo que o Benfica alguma vez teve. E Portugal também. É o segundo melhor marcador da história encarnada, depois de Eusébio. Só Eusébio, de resto, poderia relativizar José Águas. Mais ninguém. Atravessou toda a década de 50 em sistemática elaboração pelo golo. Fixou-se no topo dos marcadores em cinco ocasiões. Levantou, triunfante, na qualidade de capitão, as duas taças dos campeões. Sendo mesmo o artilheiro maior da primeira competição, com 11 golos. E o melhor marcador do Benfica na segunda, com 7. Nos campeonatos nacionais, apontou mais golos, 290, do que os jogos que efetuou, 282. Já não esteve presente na terceira final europeia, por opção do chileno Fernando Riera. Algum tempo depois, pediu-me desculpas por não me ter colocado a jogar. Disse-lhe que até ficaria satisfeito com os golos de Torres. Era a verdade, era a voz do meu coração de benfiquista, mas Fernando Riera parece não ter ficado muito convencido. Nem os adeptos com Torres. Pela equipa nacional, teve 25 internacionalizações entre 23 de novembro de 1952 e 17 de maio de 1962. Em 25 jogos, marcou 11 golos. Apreciável registro, em tempos marcados ainda por um certo complexo de inferioridade, não poucas vezes encolhia. Amarfanhava mesmo, os nossos melhores atletas. Em Portugal, jogou 14 encontros em 13 estádios. Nacional, Odés, José Alvalade, 2, em 1957 e 1962, o último. E antes, 2, em 1952, na sua estreia em 1955. Nunca jogou com a camisola das esquinas num estádio do Benfica. Ainda no apogeu, José Águas fez uma revelação surreal com o fessou que vestia o traje de futebolista com o mesmo espírito com que o operário veste o fato macaco, porque era assim que ganhava a vida, já que até não gostava de jogar a bola. E se gostasse, dele sempre gostaram os benfiquistas numa dívida imorredora de gratidão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto